Estamos na videoaula 846 Pneu para Trator, colaboração do projetista Wilson nesta aula, Inventor 2025. Aqui está o nosso pneu para trator. Eu fiz um modelo semelhante no Fusion, só que nesta aula aqui no Inventor, eu diminuí a espessura do ressalto e também a quantidade, então ficou melhor. Vamos aqui em Novo, Sistema Métrico, Standard Minimus IPT, Inventor Part, Criar, Iniciar Esboço 2D, Expandir a ARV, Plano XY. Vou fazer uma linha aqui, uma cota de 90, botão direito, linha de construção e selecione na tela. Uma linha vertical, horizontal, alinhamento deste ponto com este. 35.5 Vou fazer um arco por três pontos, um ponto, dois pontos. Um arco assim, vou tangenciar aqui, uma cota de 5. Essa linha, botão direito, linha de construção, a parar, alinhamento vertical deste ponto com este. Vou fazer um deslocamento para fora. Vou deixar assim por enquanto. Essa linha aqui eu vou cortar. Esse esboço vai ser útil mais para frente. Daqui para cá, 5 milímetros. Aqui, uma medida qualquer só para travar. Alinhamento. Um deslocamento para dentro. Ele não está deixando porque está travado. Vamos voltar sem problema. Vamos voltar sem problema. Vamos dar essa medida. Vamos voltar sem problema. De 5. Vamos fechar aqui. Uma linha daqui aqui. Essa linha, botão direito, linha de centro. Selecione na tela. Um arco aqui, eu vou tangenciar. Vamos ver se eu quero que fique com centro. Ok. Vou fechar aqui. E aqui, vou colocar sim. Vou fechar aqui. Outra linha aqui. De 100. Digite X. Vamos cortar. É o trim. Outro arco. Vou pegar esse midpoint daqui até aqui. Tangenciamento daqui para cá. Um raio de 15. Um raio de 15. Selecione aqui. Selecione aqui. Selecione aqui. Aplicar. Concluir. Concluir. Revolução. Selecione esses dois perfis. Selecione o eixo. Já fizemos um eixo. Ele aceita. Ok. Arredondamento de 4. Vou fazer igual aqui dentro. Vamos em plano. Com deslocamento. Este plano. Digite 95. Aqui na árvore eu acho melhor. Botão direito. Novos bolos. Eu vou tirar aqui. A visibilidade. Fazer um perfil assim. Eu vou dar um tab. E 120 graus. Vamos colocar 115. Uma linha aqui. De construção. E outra linha na vertical. Então daqui. Aqui estou colocando 25 graus. Só como informação. Vamos projetar esta linha. E também esta. Aparar. Se quiserem pode fechar aqui também. E se quiserem. Pode deixar em linha de construção aqui. Essa medida. Daqui até aqui. Vou colocar 2. Paralelo. Eu quero que esta linha. Seja paralelo com esta. E esta medida. Vai ser 7. Esta medida é 4. Só para travar. Espelhamento. Linha de espelhamento. Vai ser esta. Aplicar. Agora vamos aqui. Padrão retangular. Direção. Selecione esta linha. Inverter. Vou colocar um passo 16. E vamos dar ok. Vou ligar esta linha daqui. Essas linhas. Botão direito. Linha de construção. Vamos selecionar aqui. Novamente. Selecione aqui e aqui. Ele. Está tendo que fazer individual. Sem problemas. Selecione aqui e aqui. Transforma linha de construção. Concluir. Extrusão. Unir. Até. Até o seguinte. Muito bacana. Já está aqui. Arredondamento. Eu vou deixar quatro. Padrão circular. Selecione as operações. Eixo. É só selecionar esta face ou as tarefas. Sem problema. Vou colocar dezessete vezes. Em trezentos e sessenta graus. Ok. Agora vamos aqui. Em revolução. No primeiro esboço. Compartilhar. Revolução. Selecione aqui. Selecione o eixo. Recortar. Recortar. Tire o esboço. A visibilidade. Nesta face. Botão direito. Novo esboço. Vou fazer um texto. Texto em arco. Primeiro. Vamos projetar aqui. Vou colocar três. Agora sim. Texto em arco. Selecione esse texto. Esta linha. Pneu para trator. Pneu para trator. Selecione aqui. Eu vou deixar seis. Selecione. Vamos aumentar aqui. Vamos colocar quinze. Concluir. Vamos agora em relevo. Selecione aqui. Ajustar face. Vou deixar um milímetro. Selecione aqui. E dê ok. Revolução. Selecione o relevo. Eixo. Selecione esta face. Ok. Vamos colocar dois. Selecione peça um. Selecione padrão. Suave e preto. Ele fica desta cor. Selecione aqui. Selecione duas vezes agora aqui. E você tem a opção de mudar aqui. Polido com brilho. Ok. Selecione o relevo. E selecione o padrão. Botão direito. Propriedades. Aqui coloquem amarelo. E assim finalizamos a nossa videoaula aqui no software Inventor. Pneu para trator ou pneu agrícola. Quero agradecer a sugestão do projetista Wills nesta videoaula. Agradecer a sugestão de um aluno também. Que me enviou. Aí eu fiz no Fusion. E estou fazendo no Inventor agora. Agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens. Sugestões. Se inscrevendo no canal. Quem gostou desta videoaula. Deixe seu like para me ajudar. Quero agradecer também a todas as pessoas de todo o Brasil. E de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula aqui no software Autodesk Inventor. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.